Nós conversamos então com o sargento de turco do corpo de bombeiros, você está vendo aqui, nesse momento ainda, principalmente por aqui, o pessoal do corpo de bombeiros por aqui, bastante sinalizado também, uma vítima fatal, o pessoal estava com a carreta e um barco, o veículo estava vindo sentido a cidade de Santa Fe, no sentido de Susanápolis, a cidade de Aparecida do Taboate. Quando perdeu o controle, o veículo acabou caindo aqui, você está vendo, é com exclusividade, o barco está ali, nós estamos mostrando para você, claro que a gente vai trazer toda a informação também do Jornal Correio Santa Fe, edição das 7 horas da manhã, nós estamos com exclusividade, a única imprensa presente no local é a imprensa do nosso Correio Santa Fe, que está aqui, a nossa reportagem Edson Ferreira, trazendo para você, amanhã, logo mais às 7 horas da manhã, você vai conferir também todos os detalhes, foram quatro vítimas socorridas até a UPA e o Hospital de Jardes, e também a Aparecida do Oeste, quatro pessoas, quatro vítimas que estavam nesse veículo, que puxava esse barco, quando despegou dessa ribanceira e caiu aqui, uma vítima está morta, evidentemente, nos nossos pesos aí, a família e, portanto, nós estamos acompanhando com exclusividade. Correio Santa Fe, a informação precisa até você, logo mais às 7 horas da manhã, toda a cobertura completa e com exclusividade desse grave acidente ocorrido, aqui na rodovia que liga a cidade de Aparecida do Oeste, a Pereira Barreto. Esse veículo caiu dessa ribanceira, puxando um barco, onde deixou quatro vítimas gravemente feridas e uma vítima fatal.